Moradores do povoado Santa Maria enviaram ao quadro Fala Meu Povo imagens de uma caminhonete utilizada no transporte de passageiros que deslizou nos troncos de Palmeiras Babassu, que servem como ponte, na região do Gama Olha aí galera Alguns moradores conseguiram um trator para ajudar a remover o veículo preso na ponte Quem assistia a cena ali no local, culpou o prefeito Luciano Genésio pelo abandono e caos em uma das regiões importantes do município de Pineiro Isso aqui é a bonitice que o Luciano faz aqui no povoado Santa Maria Até quando essa será a realidade na vida desses moradores?